Bom galera, vou continuando aqui, do exato ponto que a gente parou, em Ghost of Tsushima. Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Estou seguindo em frente aqui galera. A gente precisa agora... Ir até o... O ferreiro destruído. Yuna e eu rastreamos o irmão dela em um campo de prisioneiros, na cidade morada da Bahia de Asamo. Se eu vou salvar Taka, precisamos encontrar... Então é... O ferreiro destruído. Estou seguindo em frente aqui galera. Ghost of Tsushima. Vamos cair né. Está voltando ao mesmo lugar né. Está voltando ao mesmo lugar né. Não tá mandando ir pra lá Tá lá Deu Sora, vamos Sora A gente tá indo certo? Então, tá indo certo 1,8 km daqui 1,8 km 1,8 km Mas tem encrenqueiros, garanto Depressa, Sora É nóis aqui, hein? E essa câmera, né? Tá? 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 Tá Tá? 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 Ok, vamos lá. Ah, sim, ó Mas eu quero mais longe, né Ah, aqui, ó Sim, eu quero Posto subjugado, território mongol Ixi Nossa, a câmera tá ruim Não, 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 não É território mongol, hein Onde que eles estão? Santuário da montanha sinuosa Mas falta um elemento aqui É território mongol, mas não quer dizer que ele esteja aqui, né Ah, estão lá, ó Estão tudo ali escondidinho A gente tá indo certo aqui, tá Ih, monte de corpo aqui Província de Tissu Tissu Bem perigoso isso aqui Mas já vamos subir assim Ah, aqui eu tô voltando, né Tem que descer lá, então Tem que ir pra cá Isto Vem, Sora Tem uns mongóis lá, né Confronto Não, jamais Não, jamais Não, jamais Beleza Você se abaixa Você se abaixa E agora Fica pra baixo Um quilômetro ainda Um quilômetro ainda Vamos lá. 730 metros de confronto. Já foi. 2 já foi. Tu se abaixa. Oi também. Desenvolvendo essa caixa aqui. Suprimentos. Zoran. Provincia de Asamo 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 E aí Ferreiro destruído Confronto aonde? Lá Suou o alarme ainda E aí 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 Aqui dormindo? Estão dormindo lá também Aqui dormindo Aqui dormindo Ok 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 Já foi também Beleza, líder morto Registros 1 de 40 coletado Artefatos E agora? Tem que botar fogo, né? Vou ter que queimar tudo Ler Ler Queime a base da madeira Botei um fogo em tudo Ponto de técnica recebido Ponto de técnica recebido Vamos descansar Descansar não, nós vamos lá no Em breve vamos descansar Essa casinha aqui? A casinha aqui no meio do nada? Vamos lá no meio do nada? Taka precisa de nós Eu adoro ele, mas é muito perigoso Não vai dar certo Vamos fazer dar certo Esse é o samurai? Pode me chamar de Lorde Sakai Me perdoe, senhor Mercador? Mercador? E o maior trambiqueiro da ilha Por isso ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azão Aquilo é uma fortaleza Se os mongóis a tomaram, só um exército passaria por lá Ou uma singela entrega de sake Não vai dar certo Não vai dar certo Prepare o seu sake Discutimos o plano no caminho Vamos beber primeiro Conversar melhor Já a quente O ferreiro destruído Quando chegar perto da cidade É o mesmo lote de sake Que eu sempre vendo pra eles Eles adoram meu Dars Dars Mundo! Nos deu Dars! Você tem negociado com o inimigo? Eu mantenho a voz dele E eles deixam eu mantenho em cabeça Tudo certo? Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka Como foi a ocupação na Baía de Azão? Algumas pessoas resistiram Os que sobreviveram são prisioneiros? Viagem com Kenji e Yuna Evite chamar a atenção indesejada Não Mas tem alguém trabalhando na fórmula recentemente Talvez seja o seu irmão Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais Eu estava começando a fazer sake Vendi o primeiro lote pra Yuna Tinha um gostoso pinto Mas era barato Por um tempo tentei fazer o Taka me ajudar a vender Mas ele era morrinho As pessoas contavam uma história triste E ele já dava o sake De graça Mongóis Droga! Melhor entrarem na carroça Não são muitos Posso cuidar deles Não, tio Taka está tão perto Por favor Certo Se preparem Eles podem revistar a carroça Disse que eles não fazem isso Dos poderes da cidade Nunca vejam essa dificuldade Permanei escondido até alcançar a Baía de Asamo Ha ha Anda logo Agora faltamos O que foram todos esses criados? Não Não Vem em Jenna É isso que estão fazendo contato Seu irmão é um ferreiro habilidoso Não vão tratar ele desse jeito Não tem como saber Estamos perto Jenna É uma fortaleza mesmo Mas nós vamos entrar aqui Esse é um burro Território Alguém teria retado os montores Que param a metade da cidade Aí agora É aqui que nos separamos Mantenha eles bêbalos E distraímos Parei impossível Se cuide Quede Idem Pode desacar Taka está esperando Vamos Quando acabarmos Encontro vocês Está encruzilhada Atrás da cidade Precisamos De um ponto melhor Para explorar Não se esqueça Vamos fazer isso Em silêncio Senão os prisionados Entendido Aqui em cima Vai No portão Olha o que viram Portão Ele é o líder Um escravista Maldito Estão especializados Os prisioneiros Como se fossem cavalos Ele pode nos levar Até o Taka Siga ele Taca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui tem um carinha aqui. Tchau. Tchau. Eu vou passar aqui agora. E agora... Tchau. 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 É o Taka? Por favor Vamos sair daqui agora Como está seguro? Está cheio de mongol ali Não dá Vamos nos pegar, como os outros Esse é o Lorde Sakai Ele vai nos proteger Preciso que confie em mim, Taka Preciso de sua ajuda Vou tentar, Senhor Tem um portão perto Então é por lá que fugimos Eles acharam o feitor Vamos matar, vamos nos esconder Não, continue Podemos subir naquelas caixas Vamos morrer Kenji está nos esperando na encruzilhada Kenji está com você Se ele tiver saído vivo Reúne-se com o Cage na encruzilhada Invers boi Invers boi O mejor 2 columnista hypnode Perpeutambra Para haver um invenenamento 100% Rússica Mas sempre investing Aqui Tem mais lá? Pronto, nada, vamos esconder. Cadê o cage? O cage. O cage. O cage. Não? 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 Cheio de cavalo É o Kendi Taka, você conseguiu Conseguiram vocês? Não, mas não podemos voltar do meu lar Está cheio de bumbóis Temos que nos afastar da Bahia de Azamo Que é um cavalo Não vi nenhum bumbó desde o amanhecer Acho que conseguimos Precisamos pensar Taka, você está quieto É a primeira vez em dias Que eu não me sinto prestes a morrer Senhor, agradeço muito Mas como você conheceu Kendi e amigo? Devo minha vida, Iuna Temos algo em comum Aclive do arqueiro Não foi feito para andar a noite toda Komatsu fica depois daquela beirada Eles têm uma forja Uma das melhores da ilha É um bom lugar para fazer ferramentas Talvez algo para ajudar Jin a escalar o muro do castelo Kaneda O que me destaca? Senhor, farei o possível para retribuir você por minha libertade Obrigado Taka, Kenji Descanse Não podemos demorar Como você está? Tenho meu irmão de volta Ele está abalado Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem Seu irmão não era o único preso na Baía de Azamo Você vai salvar os E fazer os captores sofrerem Ótimo Vá à forja de Komatsu Vou lá assim que puder Jin Obrigada Atistando a chama O ferreiro destruído Ponto de técnica recebido Bom galera Vou deixando esse vídeo por aqui Então se estão gostando galera Deixa o like Se inscrevam E ative o sininho Pois posta o vídeo aqui todo dia Às oito da noite Então tome o nosso vídeo galera Até mais